Trancar é muito bem trancado, bonito. Parabéns mesmo. Olha aí. Olha que partida, hein, galera. Apera, pera! Apera, pera! Apera, pera! Parabéns, né? Apera, pera, pera, pera! Não tenho, tá? Passe aí no pano. Que fome é essa, Leo? Que fome é essa, moleque? Foi já, descolando ali. Cê é doido. A galera ficou em pé agora, acordou todo mundo, hein? Deixando todo mundo de olho aberto, de olho reganhado aqui, galera. O Dito foi matando, escapando, foi um gozo. Agora o Leozinho... Parabéns, Leozinho. Não tranca mesmo.